Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um delicioso bolo fitness de aveia. Vem comigo! Vou estar usando 400 gramas de aveia, uma colherzinha de canela, 3 ovos, aqui eu tenho 4 castanhas e amendoim quebrado, mais ou menos 70 gramas, 2 colherzinhas de linho, 1 colher de fermento em pó, 4 colherzinhas de óleo, subo de metade de um limão, acrescentei um pouco de água e 100 gramas de açúcar mascado. Vou colocar os ovos. É na mão esse bolo, viu gente? Vou colocar o açúcar. Vou colocar o óleo, vocês podem estar usando o óleo de coco ou o óleo da preferência de vocês. Vou usar o suco da metade de um limão, mas eu botei 3 colherzinhas de água pra não ficar forte. Agora eu vou mexer tudo. É bem rápido, gente, facinho e prático. É riquíssimo em vitaminas. Agora eu vou colocar a canela. Essa veio de uma torradinha nela, com uma pitadinha de sal. Pra tirar aquele cheiro forte, que ela fica um pouco úmida, parecendo que está úmida, entendeu? Agora eu vou colocando a veia, vou colocar a veia. Vou colocar as castanhas. Castanha e amendoim. Quebrei no saquinho. É os pedacinhos, viu gente? E duas colherzinhas de gengelim. Deixei isso aqui pra me jogar por cima. Esse bolo, gente, ele fica ressecadinho. Não é úmido, não. Isso vai misturar tudo muito bem e está prontinho. Ó, gente, como é fácil. Facinho, facinho. Pronto, gente. Agora eu venho com uma colherzinha de fermento. Pronto, gente. É só isso e fica uma delícia. Ó, gente, está aqui. Bem rápido mesmo e saudável. Agora eu vou pôr na minha forma, que já está aqui untada. Essa massa é durinha mesmo. Não vai leite. E fica uma delícia. Vou colocar um gengelim em cima. Pronto, gente. Ó, gente, está aqui. Facinho de fazer. Rápido, prático e bem gostoso. Sem contar que é muito saudável. Eu vou levar um fogo. Meu fogo já está aquecido a 180 graus. Eu vou levar por mais ou menos 30 minutos. Colocar o palito e eu perceber que o palito está limpo. É o tempo de eu tirar. Gente, ó, aqui está meu bolo. Ele quebrou um pouco, mas é porque ele não uniu. Eu não bati a aveia, então ele ficou todo soltinho mesmo. E com os pedaços da castanha, do amendoim e o gengelim, então ele fica soltinho mesmo. Mas caso vocês queiram ele unido, vocês batem um pouco só. Um pouco da aveia junto com o ovo, o açúcar, o óleo e o limão. E outra metade de vocês mistura com os grãos, que dá super certo também. Aqui é porque eu costumo fazer, mas os outros não soltou. Esse soltou. Entendeu? Mas ele é para ficar soltinho mesmo. Que é para ficar crocante. Então, gente, tá aqui um bolo muito gostoso, delicioso, riquíssimo em vitaminas e saudável para vocês que estão botando aí na dieta de vocês. Certo, gente? É muito gostoso esse bolo mesmo. Muito saboroso. Gente, eu também dei uma torradinha na aveia. Porque, gente, quando comprar ela, ela é um pouco úmida. Entendeu? E fica com aquele cheirinho forte. Quando você passa, para você dar uma torradinha nela, no fogo mesmo, numa panela ou numa frigideira, vocês vão mexendo, 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 até que vocês perceberem que mudou um pouquinho de cor. Gente, eu torrei a aveia com uma pitadinha de sal. É só uma dica para vocês tirar aquele cheirinho da aveia. É muito gostoso esse bolo. É bem saboroso. Vocês podem estar mastigando ele e sentindo o amendoim, a castanha, o gingiim, a aveia. Fica muito gostoso. Bom, gente, ele fica sequinho, mas se vocês quiserem, ele úmido, vocês, vocês batem um pouco da aveia. Gente, é muito gostoso. Gente, é muito gostoso mesmo, uma delícia. Ficou uma delícia, viu, gente? Está aqui um bolo fitness para vocês, tá? Acrescentando aí na dieta de vocês ou uma alimentação saudável mesmo. É muito gostoso, viu, gente? Beijo para vocês, que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Gente, vamos ficar em casa e se precisa sair, gente, nada de alguma eração. E aquele cuidado de lavar a mão, de estar usando sempre álcool gel, onde estiver. Beijo, tchau. Que Jesus abençoe cada um de vocês.